Para fazer a nossa sandália, nós vamos precisar de um novelo da linha Cleia 1000, a cor a sua escolha. Eu aqui estou usando a cor 3182, agulha para crochê 1.75, pois vamos trabalhar com o fio Cleia duplo. Vou usar também EVA para a solinha da sandalinha, botão, e aqui eu trouxe para vocês alguns enfeites que você pode comprar aí, combinando com a cor que você vai fazer a sua sandalinha. Lacinho, florzinha, florzinha em fita, ou mesmo as flores feitas no próprio Cleia, com uma pérola no meio, enfim. Depois da sandalinha finalizada, eu vou dar várias sugestões para vocês de como enfeitar o seu sapatinho. Bem, aqui eu já cortei a minha solinha, ó, cortei o meu EVA. Aqui eu tenho nove centímetros por cinco. Esse tamanho é o tamanho 1 a 3 meses, então ele é um tamanho bem legal, principalmente para você que faz para venda, porque ele atende um tamanho que as mães gostam bastante de comprar, principalmente agora no verão, sandalinha, então vocês vão vender bastante esse modelinho. Ele tem uma confecção fácil, rápida, e o resultado é muito legal. Olha só como que ele já fica bem firminha a solinha. E agora eu vou mostrar para vocês como furar a solinha para aplicar o crochê. Bem, aqui eu coloquei uma solinha junto com a outra, e vou começar a furar. Eu uso uma agulha 1.25 para furar, porque ela é bem fácil. Aqui você que está começando pode até marcar um pontinho medindo com a régua, mais ou menos em torno de meio centímetro, entre um furinho e outro, e só um pedacinho aqui na parte, deixando aqui para não furar muito perto da beiradinha, porque senão depois ele pode arrebentar. Então, venho mais ou menos meio centímetro, passo a agulha de um lado ao outro, e vou furando assim, até completar toda a volta. Depois, já voltamos trabalhando com a agulha para crochê 1.75, caseando as duas solinhas. Bem, aqui como eu mostrei para vocês, a nossa solinha já furadinha, e agora eu começo a casear aqui, usando a linha Cleia dupla, faço duas correntinhas, passo por dentro do furinho, agora trabalhando já com a agulha 1.75. Então, puxo e prendo com um pontinho. Uma, duas correntinhas, passo aqui por dentro, puxo e prendo. Uma, duas correntinhas, passo dentro do furinho, puxo e prendo. E assim, nós damos a volta na nossa sola inteirinha. Ó, como que ela fica, fica com o acabamento bem bonitinho, e ó, que firminho com o EVA. Então, dessa forma, vou fazer em volta de toda a sola, e volto iniciando a confecção da sandália. Bem, após finalizar o caseado, agora eu venho fazendo a parte do calcanhar. Eu conto aqui, três, seis, sete pontinhos. Essa parte aqui de trás, vai ser a parte do meu calcanhar. Então, eu subo duas correntinhas, ainda trabalhando com o fio Cleia duplo. Vamos trabalhar todo o sapatinho com ele duplo, ele deixa bem firminho o meu trabalhado. Então, vem um pontinho baixo, aqui dentro das correntinhas, dois baixos, um baixo sobre o caseado, dois baixos dentro da correntinha, um baixo dentro do caseado, e vamos percorrendo aqui, até chegar ao sétimo pontinho caseado, onde eu fico com a parte do calcanhar do tamanho que eu preciso pra fazer a parte de trás ali do calcanhar mesmo, subindo, indo na direção do fecho. Então, aqui, ó, já temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, e vou chegando aqui no sétimo. Prontinho, ó, assim já ficamos com a parte do calcanhar atrás, ó, já iniciada por essa carreirinha, ó. Ele vai virar, e aqui a gente vai começar a trabalhar carreirinhas de vai e vem. Agora, eu volto mostrando pra vocês quantas carreirinhas devemos fazer, e como vamos fazer o vai e vem aqui das carreirinhas em ponto baixo. Bem, aqui eu volto, então, vira o meu trabalho. Pego lá no primeiro pontinho, faço uma correntinha, e novamente, trabalhando em ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar dessa forma, ó, em vai e vem. Chego até o final da carreirinha, viro o meu trabalho, volto. Viro o meu trabalho, volto. Fazendo por dez carreiras, um pontinho baixo pra cada pontinho da carreira de base. Eu vou fazer as minhas dez carreirinhas aqui, e volto mostrando pra vocês e fazendo já o fecho da nossa sandália. Bem, finalizei aqui as dez carreirinhas em ponto baixo, que formam o calcanhar da nossa sandália. Agora, vamos pro fecho. Eu faço vinte e cinco correntinhas, e volto já fazendo a alcinha pra colocação do botão, e fazendo o restante aqui da carreirinha do fecho. Vinte e cinco correntinhas, faço mais três pra virar, contando. Aqui, ficando com vinte e oito, conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima correntinha, laçadinha na agulha, e vou trabalhar toda a minha carreira em meio ponto. Laçada na agulha, passo, e pego as três laçadinhas de uma vez só. Dessa forma, vamos até finalizar a carreira. Ou seja, além das correntinhas que vamos circular, vamos também passar aqui. Terminando as correntinhas, venho e contorno até chegar aqui ao final da minha carreira, aqui onde eu tenho os pontinhos baixos. Eu vou finalizar, volto mostrando em detalhes pra vocês, e depois já vamos começar o trabalhado lá da parte da frente da sandalinha, fazendo aqui a parte da frente onde passa por cima do pezinho. Bem, aqui com uma parte do fecho já finalizada, nós vamos agora pra parte da frente, onde vamos trabalhar a parte onde cruza em cima do pezinho. Então, eu vou contar aqui novamente pelo caseado. Um, dois, três, quatro. No quarto, prendo com um ponto baixo, faço uma correntinha, viro o meu fio pra tá arrematando junto, dentro das correntinhas faço dois pontinhos baixos, sobre o pontinho caseado mais um pontinho baixo, nas correntinhas dois pontinhos baixos, sobre o caseado um pontinho, nas correntinhas dois, e sobre o caseado um pontinho. Viro a minha sandalinha e começo novamente a trabalhar. Um pontinho baixo aqui, uma correntinha, e vou percorrer toda a carreira, fazendo pontinhos baixos. Eu vou fazer aqui dez carreirinhas, pra voltar mostrando pra vocês como ele vai cruzar, como fica a largura, e depois dando continuidade ao restante da carreira, das carreiras aqui, até cruzar, e prender aqui do outro lado, formando a frente da sandalinha. Bem, fiz aqui dez carreirinhas, pra mostrar pra vocês como que fica, ó. Que gracinha já saindo o modelinho. Agora, vou fazer mais oito, completando 18 carreirinhas, eu volto já, fixando lá do outro lado, costurando, mostrando pra vocês como a gente faz o acabamento, e depois sim, vamos realmente pros acabamentos finais, contornando aqui toda a base, onde nós vamos circular, dando um acabamento bem bonito à nossa sandalinha. Depois, vou enfeitar aqui a parte da frente, com os acabamentos finais, deixando o nosso acabamento bonito, ela bem enfeitada, um modelo bem legal, pra gente aí, ou vender, ou fazer pros nossos bebezinhos. Vamos lá, então, finalizando as nossas carreirinhas, eu já volto aqui, dando o acabamento nessa parte. Bem, terminei as 18 carreirinhas, agora, viro aqui o meu trabalho, e vou começar a costura, unindo aqui, a parte lá da solinha, a parte aqui que fizemos, pra cruzar em cima do pezinho. Então, eu vou contar a mesma quantidade aqui, ó. Uma, duas, três, dos pontinhos caseados, no quarto eu começo. Então, aqui, um, dois, três, no quarto eu começo, passo aqui dentro do meu pontinho, e passo lá no caseado, ó. Passei pelos dois, e agora vou começar a unir. Passo, e venho unindo aqui, passando nos dois, ó. Tanto lá na parte da solinha, quanto aqui na parte de cima da minha carreirinha. E dessa forma, vamos até unir por completo, deixando essa parte já finalizada. Daqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, como que fica a união. Ela fica bem certinha, ó. Como se eu tivesse fazendo o crochê ali mesmo. Como ali do outro lado. Então, depois de unir, eu volto já, dando o acabamento, aqui na parte da solinha, fazendo a minha carreirinha em volta. Bem, aqui depois da união, eu vou, já tenho a base prontinha, eu vou agora passar uma carreira em ponto baixo, em volta de toda a base da sandalinha. Vou trabalhando aqui, e não só na sola, eu vou passar essa base, em volta de toda a parte de crochê, ó. Estão vendo aqui, que eu vou circulando, assim o acabamento fica bem bonito. Dois, e agora, em vez de eu continuar ali pra trás na sola, eu subo aqui, na base do sapatinho, ó. Vou circular mesmo, toda a parte em crochê, fazendo um pontinho baixo, pra cada pontinho da carreira de base, ó. Vou seguindo, e dessa forma, eu vou passar em volta de toda a base mesmo, ó. Eu vou circular aqui, chegando ali na parte de cima. Olha como que ele já fica bem bonito, olha que acabamento legal. Então, aqui eu vou circular, venho circulando, passo pelo fecho, passo por dentro da argolinha do fecho, desço, vou chegar aqui do outro lado, passo em toda essa parte, depois eu vou ter que arrematar o fio, e venho trabalhando o acabamento, também na parte da frente. bem, terminei o contorno aqui, em toda a parte do fecho, na partezinha de trás, e nesse lado da sandalinha. Agora, nós vamos fazer nessa parte da frente. Então, venho contornando em pontos baixos, passo aqui pela sandalinha, e assim, finalizamos essa parte do contorno, para depois irmos para os acabamentos do nosso sapatinho. Então, venho aqui, e trabalhando em ponto baixo, contorno toda essa parte da frente, como eu mostrei para vocês. Depois de finalizar essa parte, eu volto já trabalhando o acabamento. Bem, agora eu vou fazer a mini flor para enfeitar a nossa sandália, trabalhando com a agulha 1.27, e com o fio Cleia, fio único. Vamos fazer 5 correntinhas, viro, pego na primeira das 6, formando a minha argolinha inicial. Subo 2 correntinhas, e dentro da argola, coloco 2 pontos altos. 1, 2, faço 2 correntinhas, prendo na argola, com 1 ponto baixo. formei a primeira pétala da minha mini flor. 2 correntinhas, 2 pontos altos, mais 2 correntinhas. Prendo na argola, com 1 ponto baixo, formei mais 1 pétala. Dessa forma, vamos fazer 5 vezes, por 5 pétalas, e vou fazer 4 flores com 5 pétalas cada. bem, aqui eu finalizei as 4 florzinhas, elas ainda estão soltas, mas eu já coloquei aqui lado a lado, exatamente como vamos aplicar, vejam só que gracinha. eu escolhi aqui também as pérolas, para colocar aqui bem no miolinho. Escolhi também como botão, deixa eu tirar aqui as florzinhas, um botão perolado, arredondadinho, porque os botões arredondados, eles não machucam a pele do bebê, e aqui, para o modelo menina, fica bem bonitinho. Agora, eu vou voltar colocando, fazendo a colocação do botão, e depois, dando o acabamento com as florzinhas. Bem, aqui, linha e agulha de costura, no mesmo tom do fio utilizado, eu faço a colocação do meu botão. Os botões perolados, você encontra tanto com o pezinho, como esse que eu estou usando aqui, quanto aqueles mais chatinhos, usam os em forma de bolinha, bem redondinho, parecendo uma pérola mesmo. Então, você pode ver aí, o que você encontra com mais facilidade, na sua região. Então, aqui, vou acabar, fazendo a colocação do meu aqui, bem no cantinho aqui, e depois, só fechar, com o nosso fechinho, ele já fica prontinho. Eu vou terminar e arrematar o meu aqui, e volto fazendo a colocação das florzinhas, lá na parte da frente da sandalinha. Bem, botãozinho colocado, essa parte, então, já finalizada do fechinho. Agora, aqui, na parte da frente, eu vou colocar aqui, a minha primeira florzinha, venho aqui, passo o meu fio, e já faço, passo também na florzinha. Costuro aqui, já coloco a pérola, aqui também mais uma, outra, e mais outra. E assim, colocamos um ao lado da outra, colocando sempre a pérola na parte central. Bem, aqui, depois de fazer a colocação das flores, na parte da frente, nós temos o nosso modelinho de sandália finalizado. Depois, no próximo parzinho, a única diferença, é que vamos inverter o fecho. Ou seja, eu comecei esse daqui, eu fiz a colocação da direita, pra esquerda. No outro pezinho, eu vou fazer da esquerda, pra direita, pra que os dois botõezinhos, fiquem assim, do lado de fora do pezinho. Aqui, também, esse modelo, traz o diferencial, que é a sola de EVA, que deu um toque todo especial aqui, ao nosso sapatinho, pois a minha sandalinha fica assim, bem durinha, é bem legal, a hora que a gente vai vender, as mães gostam bastante. Eu espero que vocês tenham gostado demais, esse modelinho. Não se esqueçam de clicar aqui embaixo, no vídeo, e de se inscrever no canal da professora Simone, no YouTube, pra receber gratuitamente, no seu e-mail, todas as aulas que gravo. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto